Hum, maçã no meio da tarde. Tô vendo que as frutas não vão mais estragar no fundo da gaveta. Aproveite e pega uma alvinha pra mim. Claro, filho. Tão prática essa frutaria aqui na porta, como ninguém pensou nisso antes. Xiii, esqueci de fechar. Ainda bem que tem esse filtro, né? Se não, a sua água aí ia estar com cheiro de feijão. Bem pensado, né? Ô! Olha, amor, a nossa geladeira é cheia de boas ideias. Mas o que é bem pensado mesmo é esse porta-latas. É prático, né? É, eu já coloco tudo no freezer de uma vez só. E com um clique, ela avisa quando a cerveja tá gelada. Você também pode apertar um botão quando voltar das compras que a geladeira acelera seu esfriamento pra gelar tudo muito mais rápido. E ainda tem as funções trocar filtro e controle de temperatura. Ah, eu adoro essa geladeira. Ela é como eu. Moderna, ativa, dinâmica. Linha Consul Bem-Estar. Ser saudável nunca foi tão fácil.